Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal do professor Emerson Leandro. Estamos falando sobre os conjuntos numéricos, que representam vários grupos, várias famílias. E falaremos hoje sobre o conjunto Q, que é o conjunto dos números racionais. Esse conjunto dos números racionais, ele é aquele conjunto em que nós vamos ter, como por exemplo, números com vírgula, tipo 0,6. Nós vamos ter também números fracionários, tipo 3 sobre 4, certo? Então, o conjunto desses números decimais com vírgula, o conjunto desses números fracionários, tipo 3, 4, conforme vocês estão vendo, ele pertence ao conjunto dos números racionais. E, obviamente, ele vai nos fornecer aqui a forma com que a gente pode escrever. Então, esse Q, que é o conjunto dos números racionais, ele pode ser dito que é formado por todos os números. X, tal que X é igual a A sobre B, ou seja, onde A pertence a Z, onde A pertence aos inteiros. Ou seja, esse A pode ser um 0, um 1, 2, um 3, um menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, dividido por B. E esse B pertence aos inteiros, com exceção do 0, né? Não pode ser o 0 aqui. Não posso pegar o número e dividir por 0. Os demais, a gente vai observar que os outros números fazem parte do conjunto dos números racionais, né? Então, é esse conjunto aí que possui números decimais com vírgulas, frações e também pertence a esse conjunto, aqueles números com dízima periódica, né? Tipo, o 0,777, né? Essa dízima se repete. Então, ele pertence a esse conjunto dos números racionais também. Como também o número 0, 13, continuando aqui, 13, 13. Quem está se repetindo aí ao número 13, também pertence ao conjunto dos números racionais, ok? Um grande abraço a todos e até o nosso próximo contato. Valeu, gente! Tchau! Tchau!